A gente era um ciclo de amizade muito grande e eu fazia exatamente essa parte da diretoria comercial, diretoria de vendas, se não a chamar. E o primeiro ano foi difícil porque perdemos dinheiro, mas foi muito bom porque nós conseguimos fazer a fama, entregar a qualidade, entregar o diferencial que a gente se propunha, a gente conseguiu. E no segundo ano foi um estouro. Quando se lançava, na época, os lotes e a badá, vendeu tudo. Dividir em vários lotes. Isso. Eu lembro que lá no terceiro ano a gente tinha que estudar vestibular e ao mesmo tempo vendendo a badá e aquela confusão e fazendo todas as promoções que tinham que ser feitas antes para promover o bloco. E o segundo ano foi um sucesso. No segundo ano eu comecei a sentir um gostinho do dinheiro. Qual foi o primeiro ano? Qual foi o ano? 93, 94? 93. 93. 93, foi. E 29 anos, se não me engano, faz um tempinho já. E aí continuamos no bloco, eu e meu irmão, e aí mudaram alguns sócios. Nem todos os sócios se adaptaram, como é normal. Quando você abre um negócio, nem todo sócio se adapta. Nem todo colaborador que você contrata para uma abertura de negócios, a gente é acostumado a abrir um negócio, se adapta. É um processo natural, a gente vê isso com muita naturalidade. E no segundo ano teve mudança de societária. Teve um primo que saiu, que eu lembro que até hoje a gente comprou a parte dele dando aro do Chevette, que na época o Chevette ainda era um carro bom, né? Tinha aqueles aros, o som valia muito. A gente comprou as cotas dele dando o aro do carro, o som e alguns acessórios. Caraca. E comprando parcelado as coisas e demos a ele, entregamos e ele fez a transferência de cotas. Você vê como a gente, na época, garota e tudo, mas valia tudo, né? Vazia mágica. E aí deu certo o segundo ano, o terceiro ano. E foram alguns anos, o bloco dando muito certo. Nós também nos associamos, trabalhamos com alguns blocos de portal também. E tínhamos a empresa de promoção de eventos também. E aí fizemos muitos shows em Fortaleza, shows de grande porte, shows para 20, 25 mil pessoas. Três amores. Não chegamos a fazer nós produzirmos, chegamos a fazer um dos três amores, mas a maioria tinha Clube do Vaqueiro, Cachoeiro Drinks e tal. Qual era o nome da empresa? O nome era Procult, mas o nome Fantasia era Genipapo, que a gente usava para assinar os eventos. E aí a gente, é engraçado que nesse momento a gente vê os momentos que a gente passa, que a gente nem acredita que no futuro a gente vai se orgulhar, porque é tão rápido. E aí nós fizemos muitos shows. E alguns deles, o Timbalada, o primeiro show da Timbalada, a Ivete Sangalo, quando era Ivete Sangalo. Banda Eva, não era? Banda Eva. O primeiro show dela, a gente estava junto na parceria, trazendo, foi no Cachoeiro Drinks. Quem era a banda que tocava no Genipapo? Tiveram várias. Todo ano mudava. Primeiro ano era a banda local, Zanzibar. A gente não tinha grana para trazer, os concorrentes já traziam a banda de fora, a gente não tinha. Por isso que haja criatividade. O Douglas era teu concorrente, né? O Douglas era concorrente. O Douglas esteve aqui. E aí tivemos a Papaléguas, enfim, tivemos algumas bandas de fora também. E graças a Deus foi uma experiência muito boa. A gente aprendeu realmente a administrar ali a coisa. E em paralelo, eu entrei na faculdade, na faculdade eu já entrei com certa bagagem, então tudo eu vejo de forma positiva. Eu sou uma pessoa que eu me considero otimista, mas é um otimista nesse sentido, de buscar tirar proveito de tudo, mesmo nas situações mais delicadas, a gente vê coisa boa e tirar proveito e aprender a crescer e depois colher com isso. Sim. Mas foram momentos muito bons. Só que essa fase de bloco e de festas é um ramo de muito risco. Total. Noite você sai com uma grana boa no bolso e noite você sai vendo a mesma grana. Então era um ramo de muito risco. Romatilidade, né? É, muito risco, volátil, e normalmente você não cria uma marca na realidade. Um evento, um show, não quer dizer que no outro ano a coisa vai se repetir, o público tem aquele recall, a não ser grandes festivais, mas na época fazer shows avulsos, shows assim como a gente fazia, o risco era muito grande. E nós ficamos ainda mais de 10 anos nesse ramo, só que paralelamente eu já namorava com a minha mulher, minha esposa hoje, você quer namorar também com 16 anos de idade. Foi mesmo. Vamos fazer 30 anos agora de namoro e casamento. Um abraço aí para a Sabine, viu?